Gente, eu vou contar agora um pouco de inglês Ó, gente, não canta inglês, tá? Preste atenção em português, tá bom? Vocês não vão conseguir falar porque também ninguém tá ouvindo quando eu falamos Sabe Já te souber Já te esqueci Não te quero mais aqui Não insista, não insista É tarde Vai procurar outro alguém Sem você eu tô também Não insista, não insista Não insista, não insista Não insista Não insista